Salve rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui, rapaziada, vou fazer um videozinho um pouco diferente Vim aqui no home center, vou comprar um óleo, sei lá quantos litros de óleo que é E vou trocar do Ratiroco, eu não sei também quantos litros que é Então vai ser, da outra vez eu mandei trocar, toda vez eu mando trocar, nunca eu mesmo que troco Vou ver também se eu consigo achar o filtro, que eu também não sei a numeração do filtro Pra poder comprar e trocar em casa mesmo, porque a última vez que eu troquei o carro tava com 98 mil rodado E agora já tá com 102, 102, deve tá 100 e pouco já mais E eu não troquei até agora rapaziada, então eu preciso trocar e aí eu vou aproveitar pra poder gravar esse vídeo pra vocês Pra vocês terem uma noção de quantos litros de óleo vai num motor box E esse do Ratiroco é 2.0, 4 cilindros né, box E vambora mano, eu acredito eu que até eu vou ficar surpreso Porque um motorzinho desse 2.0, acredito eu que vai mais de 5 litros de óleo rapaziada Então vamos que vamos, já tô no home center aqui, já vamos descer lá, já vamos comprar o óleo Não vou comprar um óleo caríssimo, aquele mais caro que tem, vou comprar também não mais barato Um intermediário e o filtro e aquela caixinha pra gente poder jogar o óleo e depois jogar no lixo Já deixa aquele likezão maroto do videozinho aí rapaziada, compartilha esse vídeo Comenta aí se vocês ficaram surpresos ou não Porque até eu não sei ainda, vamos ver agora com o decorrer do vídeo Quanto de óleo vai nesse motor aqui Bora que bora Rapaziada, acabamos de vir aqui na casinha de autopeça Comprei o filtro aqui E aí tava conversando com o Mitsu, Mitsu falou aqui pra poder pegar o óleo no Amazon Sai muito mais barato Então tá aqui o filtro, vou pedir no Amazon o óleo e já era Vamos embora Eu tinha visto essas casinhas aqui quando construiu, ó Pra comprar Mas muito apertado demais o terreno Esse aqui o terreno, se for brincar, o terreno de casa junto com as duas casas dessa daí E vamos rapaziada Bom rapaziada, depois de alguns dias aí, sei lá, até meses aí Comprei o óleo, o óleo chegou aqui Vou mostrar pra vocês o óleo E tô indo lá no Mitsu trocar esse óleo aqui Aproveitar pra trocar uma ideia com ele também Vou mostrar pra vocês o óleo que eu comprei E vamos que vamos, mano Rapaziada, esse aqui foi o óleo que eu comprei E vamos tentar arrancar aqui da caixa aqui agora Chegou já faz um diazinho Eu só não mostrei pra vocês Esse aqui Vou tirar daqui desse trem Na verdade eu nem tirei, cara Porque chegou E esse aqui que é o óleo Zero W20 Sintético, tá? E é isso aí Comprei no Rakuten E agora vamos levar lá no Mitsu lá Claro que não vai usar tudo isso aí de óleo, né? Claro, com certeza Não vai usar 20 litros de óleo Mas esse eu já comprei pra poder trocar umas várias vezes, né? E o filtro tá lá no carro Então bora lá pro Mitsu Cheguei aqui na monte aqui Tô no barracão aqui fora Coloquei o carro já no subir ali Nos dois negocinhos ali E vou botar o macaco Vou colocar o macaco E erguer e trocar esse óleo Rapaziada, olha o quanto que saiu de óleo Saiu essa cestinha aqui inteira E mais esse baldinho, velho Meu Deus, deve ter uns 5 litros de óleo aqui, velho Se não tiver mais, mano E ainda que eu nem tirei o filtro Na hora que eu tirar esse filtro aqui Quanto de óleo vai ter aqui então? Uns 500ml, será? Eu vou ter que tirar o filtro na mão, cara Porque eu não trouxe o negócio pra poder soltar o filtro Eita, nossa Vamos ver se a gente consegue pegar o negócio Pra poder tirar o filtro de óleo dele Que eu tentei tirar na mão Ele não sai não, velho Vou tentar tirar o filtro de óleo Ele tá nessa bagunça aqui atrás O filtro que eu mostrei pra vocês aí Deve tá aqui Nessa bagunça aqui, rapaziada Pera aí Olha essa bagunça aqui do carro, cara Eita, nóis, hein Olha lá Tá aqui o filtro Eita Aqui Esse aqui diz que é o filtro certo Pelo menos eu comprei na casinha lá E esse aqui é o filtro Então tá aí, ó O filtro Com o óleo Com o óleo, rapaziada É isso aí Falando que devem de sua aqui Depois eu vou dar um chego lá dentro lá Vou trocar aquela ideia Vou dar a chave lá de tirar o óleo Vou entrar aqui Olha o carro do óleo também Eita amiguíssima do Mitsui, ó Motorzinho desse aqui não atirou Quer ficar lá, hein Vou pegar aqui no meio da bagunça A chave Atirar o óleo Deve tá aqui Ah, achei Pegamos a chavinha agora aqui, ó Chavinha na mão Vamos soltar aqui do trem lá agora Espero que não dê uma lambrequeira de óleo tudo ali E vamos que vamos Acho que não vai lambrecar nada, não Eu só tô meio perdido na quantidade de óleo Que nós vamos colocar aqui Depois eu vou pesquisar na internet Pra ver a quantidade Porque é muito óleo Jesus amado, velho Rapaziada, eu tirei o filtro aqui Olha como eu amassei o filtro, cara Porque eu tinha pego essa cinta aqui, ó Grande E depois eu fui e troquei Peguei a cinta menor Essa cinta aqui Ela abraça, tá ligado? Ela abraça Muita gente, galera mecânica aí Deve saber como que funciona, né? Mas a galera que não manja Ela abraça aqui, ó Tá vendo? E aí você roda e solta Só que como a outra tava muito grande Ela rodou e acabou entrando pra dentro E amassou o filtro inteiro, ó Tá vendo aí? Mas se é a cinta certa Não amassa desse jeito, tá? Amassou porque tava com a cinta errada Que essa cinta aqui Que tu achava errada Agora eu tô dando uma veriguada Nos filtros aqui É meio diferente, né? Esse aqui só tem cinco O meu negócio é a rosca aqui de dentro E aí em volta aqui a borracha, tá vendo? Essa borracha em volta aqui Tem que bater Porque se não bater lá Vai acabar vazando, né? É isso que eu tô nem que tá olhando aqui Mas eu acho que é porque Essa borracha aqui Ela tá nova, ó Isso aqui é uma borracha, ó Tá vendo? Só não tá apertada E essa aqui tá apertada Já tá dilatada, né? Então torcei pra dar certo Essa rosca do meio Você vê que ela é mais pra dentro E essa aqui é mais pra fora, né? Não, torcei pra dar certo Aparentemente é igual Assim, né? A numeração é um pouco diferente Pô, esse aqui é T7 T7-316 Já esse aqui É C840 Não entendi nada, velho Igual Aparentemente é igual Mas aqui dentro é diferente, né? Onde é que vai virar disso? Rapaziada, já peguei a jarra lá com o Mitsu Essa aqui cabe 5 litros A gente já colocou a nossa garrafa ali, né? Gamber total Vou ter que dar uma limpada aqui Não sei se tá sujo isso aqui O que que é isso aqui? Dar uma limpada nesse trem aqui Tá bem esbranquiçado E aí vamos colocar o nosso óleo zeradinho Meu Jesus amado Olha aqui 5 litros de óleo, velho O Sky não vai isso nem a pau, né? Vambora, rapaziada Vou colocar Ainda falta mais 400 ainda Acho que é 5 litros e 200 de óleo Meu Jesus Vou ligar ele E aí vamos ver o que vai virar Já coloquei 5 litros e 400 Que foi o que eu tava lendo lá Na internet E agora vamos funcionar ele Porque o óleo não veio pra cá, né? Então tá a mais aqui o óleo Porque o óleo não veio pro filtro, né, rapaziada? Vamos funcionar pra ver Então tá aí Chegando Deixa eu subir o óleo Eu preciso deixar o óleo funcionando Depois eu desligar E eu dar uma olhada no... Mas eu tenho que ficar um... Apesar que na hora que eu desligar Ele já vai subir todo o óleo pra cima, né? Aí ferrou Aí não dá pra saber o nível Mas eu tô pelo nível E eu tô no fabricante Falando que é essa quantidade Que eu tô louvando Galera que achar que é diferente E que é outra quantidade Comenta aí Porque hoje pelo menos Eu vou ficar sabendo Se tiver faltando óleo Ou se tiver óleo em acesso Beleza? Vamos fechar a nossa... Nossa lapidão aqui E levar embora Que é a próxima troca E eu vou trocar de novo É isso aí Chegamos com o brabo aí Hoje não deu... Hoje não tem que fazer tudo sozinho Mas vem aí Que o Mitsui não dá nem pra sair do lugar Aí conta aí Mitsui Foi o tratado de boa agora? Tá tranquilo? Estamos melhorando, né? Estamos fazendo fisioterapia Tomando semente Fazendo repouso Repouso 100% não dá pra fazer, né? Mas tem as coisas de casa pra fazer A Bia pra levar na creche Mas é isso aí Tem que fazer Tem que ter paciência E agora o ferro Bengalona já tá ali do lado Ali é bengala, ó Bengalona A parceira de toda hora E esse negócio aqui Conta pra galera aqui Como é que tá funcionando isso aqui, cara? Esse aqui é o sorteio Que a gente vai fazer lá no Xtreme Da roda e do iPad, né? A galera quiser participar do Brasil aí Consegue participar? Do iPad consegue Porque o iPad Minha mãe vai pro Brasil Daí dá pra enviar lá Daí A roda não dá pra participar, né? Então a galera que quiser participar Tá lá no Instagram do Mitsui Lá, tá lá Vou deixar também o Instagram do Mitsui Na descrição aí A galera vai lá e já Né? A roda tá ali A roda tá ali Vamos lá Vamos mostrar a roda lá pra galera Eita, olha aí É isso aí, rapaz Tem que ir devagar, devagar É assim mesmo que eu levo a vida Devagar, senão não tem jeito Aqui a roda Zerada pra galera do Japão, né? Esse aqui é só pra galera do Japão, né? Esse aqui é só pra galera do Japão, né? Esse aqui é só pra galera do Japão Eu tinha Na verdade eu tava Eu peguei essa roda aqui Olha isso Daí o Mike Daí o Mike queria Tem borda também Tem borda aqui, né? Aí o Mike queria me ajudar E eu quero até agradecer o Mike aí Valeu o Mike por ter comprado a roda Daí ele, na verdade, tinha comprado essa roda Daí ele ficou com essa roda Só que daí Olha isso Tipo, eu ia ter que enviar essa aqui E comprar outra Daí eu acabei que Peguei a outra E já enviou pra ele Só que daí o dele O seto é diferente, né? Ah, o dele é o seto zero Isso Esse aqui é Esse aqui é doze Oi, esse aqui é pra carro normal, né, cara? Não precisa ter fenda, nada, né? Quando o pessoal pegou essa coisa Pegar essa roda aqui Já pensou já nesse aí Os carros aqui não precisam de fenda, né? Os carros aqui não precisam A galera do Japão aí quiser ir, ó Roda Participar lá Vou deixar o Instagram do Mitsu Só mandar um DM aí Que a gente marca o número aí É isso aí, mano Não precisa ir lá, né? No evento pra participar do sorteio A gente Tipo Tendo o número de telefone É, tendo o número de telefone mesmo Que você não esteja lá no dia Seu nome for sorteado Seu número, né? For sorteado Aí depois a gente Só ligar e já é A gente liga e marca como vai fazer Aí o outro prêmio É isso aqui Tá lacrado certinho Aqui, ó É fone É na cor prata, né? iPad na cor prata 64 GB iPad 10 Com Wi-Fi, né? Tá, tá lacradinho Novinho É isso aí Isso aí é pra galera do Brasil Quiser participar Galera do Brasil Quiser participar Ganhou, vai enviar Ganhou Daí minha mãe envia lá Isso aí, mano Então tá aí, rapaziada Vou deixar o Instagram Vou deixar o Instagram do Mitsuo aí E a galera que participar aí, mano Tem a chance de ganhar Roda ali Só uma piseira Roda ali Você curtiu a roda É Show de bola Bonita mesmo a roda, hein, velho É isso aí, Mitsuo Motorzinho 4 cilindros Boxer É... Caber tudo isso de óleo, rapaziada Pra vocês ter uma noção O Sky meu O meu Sky É... Quando não tinha um óleo cooler, tá? Quando ele não tinha um óleo cooler Era 4 litros e meio, cara O negócio ali É menor O motor é menor Que o do Sky Cai e cabe muito mais óleo Vai entender Talvez pode ser que o motor box Ele precisa de mais óleo Pra poder puxar, né Como trabalha lá de lateral Talvez trabalha com mais óleo Sei lá, não sei Mas que me assustou, assustei Com a sensação Comprei uma lata gigantesca Pra poder trocar umas duas Ou três vezes, né A terceira vez vai ter que completar Porque... Como que faz, né, rapaziada? É muito óleo Você tá maluco Então deixa aquele likezão Maroto videozinho aí, rapaziada Comenta aí, velho Se vocês já sabiam Que ia tudo isso de óleo No motor boxer E se o motor boxer É normal mesmo Caber muito óleo assim E se inscreva no canal Tamo junto Fechou E é nóis